A chuva não é pernada aqui. Ah, o Isael Maltinho tava suando aqui, meu filho, é sinal de chuva. Já tá começando a cair o molho aqui em São Paulo, é pavoceno. Fala com o Romero, cortou o Felipe, cortou a bala, jogou pelo meio, sobrou pro Ramon. Passou pelo primeiro, adiantou muito, cortou o Léo, a bala sobrou pro Perezinho. Tô com o sortinho, continuou no ataque, tocou no meio pro Romero. Caminhou, sobrou, olha aí, passou pedindo o Michel, trouxe pro meio pra soltar a bomba, soltou a bomba, bateu, sobrou pro Ramon. Michel, correu demais, foi pro fundo ali o Michel, ganhou tempo a equipe do Minas. Tenta passar pelo Léo, passou bonito, caminhou, cruzamento, subiu, gostava, passou. Ficou pro Romero, segura o Amado Romero, com a pressão, atorando o lugar sortivo. Fala com o Perezinho, passou bonito, caminhou, pide o fundo, cruzamento, lá dentro. Que bonito é, que bonito é. Que bonito é. Bola do lugar sortivo, Ramon. De beira a direita, cruzamento, jogada bonita do Perezinho. Passou por dois jogadores, foi pro fundo, cruzou, apareceu o Ramon. De beira a direita, palma pro fundo da rede. Me conta, meu cara, o Guilherme Dutra. Me conta, Guilherme. É, tudo começou com a bola que sobrou para o Romário na entrada da área. Ele deu um tapa bonito de primeiro e encontrou o Pelé no pico da grande área, que fez a jogada encardida para cima da zaga e jogou para o...